Transporte de cargas brasileiro Bom dia, obrigado viu É aqueles furos que a gente consegue pegar né Léo Vai no susto É, vai no susto Eu queria mostrar um negócio aqui pra você Saudações transportadoras, Léo Doca na área Sejam bem-vindos a mais uma Transmissão ao vivo Aqui da Agência Transporta Brasil Direto de São Paulo Salve Joel Leite, grande Que é o lançamento aqui do caminhão EJT 12,5 Que é um caminhão 100% elétrico Seguindo aí a estratégia da JAC De eletrificar o transporte de cargas brasileiro E esse caminhão aqui é um caminhão Com PBT de 12,5 toneladas Que é capaz De transportar Até 8,5 toneladas Vamos dar uma olhadinha aqui Esse veículo aqui já está implementado Para o transporte de bebidas Salve, salve Wagner Souza Neto Goulart Bom dia Sejam bem-vindos aqui a nossa transmissão A gente está mostrando o caminhão novo da JAC Motors Caminhão elétrico O primeiro médio deles Com PBT de 13 toneladas 12,5 né E com capacidade de carga De até 8,5 toneladas Caminhão que é fabricado na China E está vindo para o Brasil 100% elétrico Está aí os packs de bateria Motorzão elétrico Não faz barulho Não solta fumaça E não bebe diesel, galera Mais uma novidade aí Da eletrificação do transporte brasileiro Salve, salve Bismarck Seja bem-vindo Paulo Bartos Está com a gente também Assistindo a nossa transmissão ao vivo Aqui direto de São Paulo Mostrando para vocês Esse caminhão elétrico Da JAC Motors E aí quem quiser fazer alguma pergunta É só mandar aí que a gente mata no peito Traz a informação para vocês Galera que transporta o Brasil de verdade Está aí o grande riquete O Brasil Caminhoneiro está lá na boleia Vamos trocar com ele aqui Grande riquete, obrigado Vamos lá É um desafio Vou entrar direitinho aqui Olha que interessante Ele tem um Não é nem uma central multimídia É um tablet Dá uma olhada aqui Está aqui o volante do bicho Cabine confortável Vou mostrar aqui Tranquilo Eu tenho 1,98m E me coube muito bem E o caminhão Tem um acabamento até Muito bom Impressionante Tem os porta-trecos aqui Aqui vai entrar o tacógrafo E está aí o tablet Tem as funções aqui Vamos dar uma navegada Super moderno galera E esse caminhão aqui Ele tem uma autonomia De até uns 250km Não tem marcha Transmissão é ré Vai para frente É neutro E o drive vai para frente Alexandre Bloidou está com a gente Aqui assistindo Muito obrigado Olha aqui o maneco do freio eletrônico O freio de estacionamento E olha só galera Legal né Depois a gente vai trazer mais detalhes Sobre esse caminhão Mas estamos mostrando ele ao vivo Em primeira mão para vocês Para a galera que transporta o Brasil de verdade Está aí E olha Está ligado o caminhão Está aqui a chave Vou até mostrar para vocês de novo Aqui o movimento do painel Está ligado Aqui É só meter marcha e ir embora Claro que a gente não vai andar com ele Agora que ele está aqui estacionado No evento da JAC Mas Para vocês verem que legal Não tem nenhum ruído Nenhum barulho Barulho zero de motor Vamos dar uma olhada aqui Vamos dar uma olhada aqui Olha ele está aqui com uma autonomia De 205 km Está com a bateria em 90% E é um caminhão Que vai ser utilizado aí Para o transporte médio Já está sendo requisitado na bebida Transporte de bebidas E a gente está mostrando ele em primeira mão Para vocês aqui A JAC Motors está trazendo aí uma linha completa De veículos elétricos de carga para o Brasil Começou com o IEV 1200T Que é o caminhão de 7 toneladas e meia Está aqui Essa criança Que já é um líder de vendas Em placamentos aqui no Brasil E ela trouxe também alguns utilitários Tem van de Tem furgão De carga Tem van de passageiro Tem um furgão menor ali Todos eles 100% elétricos É isso aí galera Muito obrigado para todos Que estão assistindo a gente aqui Na Agência Transporta Brasil Ao vivo Direto de São Paulo Mostrando essa novidade aqui Está registrado então O lançamento Do caminhão EJT 12,5 Caminhão Com capacidade de 8,5 toneladas 100% elétrico Valeu demais a galera Que transporta o Brasil de verdade Fiquem ligadinhos aqui Para mais detalhes Um abraço para todos